Música 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 Tu que és o shining day A luta que no câncer na minha vida Doberto a cerca de mim Doberto a você mesmo Limpiou Limpiou, espéiou Amazing day No entanto, não me engano Falei a você já Suave, soave A luta que brilha no dia O que é isso? Quem o mas ainda pra isso? A coisa do meu porém É o mesmo one handover e um homem branco Amém. My music is so big that you're amazing days You're making a dream, I'm not sure how to trust you I'll see you then, you're after a new day A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACQUADEM INSIA